Olá gente, antes de começar o vídeo de hoje eu quero vos agradecer muito os vossos comentários e mensagens em relação ao vídeo anterior e as vossas partilhas também foi muito importante para mim ainda bem que vocês gostaram espero que tenham feito efetivamente o treino que eu gostei e é por isso que estamos aqui hoje para vos dar um treino diferente para continuarem esta quarentena super diferente treino de hoje vai seguir muito a linha do anterior ou seja um treino intervalado onde vocês treinam x tempo e descansam metade desse tempo vamos fazer menos uma série mas vamos dobrar os exercícios e em vez de 4 séries vamos fazer só 3 mas em vez de 4 exercícios vamos fazer 8 ainda assim vamos diminuir o tempo de cada exercício já vamos a fazer com 1 minuto hoje vamos fazer só 40 segundos claro que o mais importante é que vamos trocar os exercícios porque a ideia é que isto continua a ser desafiante para o nosso organismo podermos perder mais speed e para melhorarmos as nossas capacidades físicas no último vídeo não fiz nenhum aquecimento portanto vamos começar por aí no aquecimento tento não só ativar o cardio e os músculos mas tento também dar alguma mobilidade ao meu corpo começo com 60 jumping jacks a seguir faço um squat com front kick no total 16 repetições a ideia neste exercício não é ser rápido mas utilizar o core para te dar estabilidade durante todo o movimento a seguir começa a trabalhar mais mobilidade faço uma lãndes com rotação do tronco são 12 repetições seis a cada lado vamos fazer uma prancha e fazer mountain climbers com rotação do tronco exatamente as mesmas duas repetições seis para cada lado neste exercício é importante que o teu olhar e o teu tronco roda em conformidade com o braço que levanta a seguir vão ser 16 walking kicks neste exercício quanto mais velocidade tiveres mais balanço ganhas nas pernas e mais fácil se torna a ideia é ajustar as pernas alternadamente e tocar com o pé na mão do braço do braço oposto isto é pé esquerdo mão direita pé direito mão esquerda vamos rodar os braços para a frente para trás terminar com a rotação do pulso agora que estamos quentes não há lesões que nos parem vamos começar com o squat se fizeste o último treino acredito perfeitamente estás pronto para mudar de nível agarras um peso à frente do peito e bora lá o chão é o limite como vês foram só 40 segundos e já chegamos à pausa bora lá deita-te no chão vamos começar a partir da posição da prancha leva o braço direito em direção ao teto e acompanha o movimento com o tronco baixas e agora fazes para o outro lado leg raises vira-te podes deitar de barriga para cima estica as pernas não toques com os pés no chão e agora é só levantar as perninhas para cima a sala dos pés aponta para o teto e só paras quando as tuas pernas fizerem um ângulo de 90 graus com o teu tronco quando chegares a esta posição podes começar começar a baixar lentamente e voltas a subir no momento imediatamente antes dos teus pés tocarem no chão Extended inchworm e sim é tão difícil fazer como dizer ora bem as tuas pernas são sempre esticadas as tuas mãos partem dos teus pés e vais dando pequenos passos com elas até o mais longe que conseguires é complicado sobretudo porque normalmente os ténis corregam as superfícies corregam se fizeres num tapete escorrega ainda mais portanto faz no chão drop squat é o mix entre o jumping jack e o squat normal a ideia aqui é que a partir da posição vertical des um pequeno salto e acabes logo na posição mais baixa possível depois do outro pequeno salto e upa para cima as MMA push ups partes de uma prancha alta e vais mais alterná-la com uma prancha baixa braço de cada vez primeiro direito depois esquerdo para subir esquerdo e agora direito agora troca começa com o esquerdo depois o direito o truque no limpa para brisas é manter as almopatas apoiadas no chão abres os braços estilo cristo rei e deixas as pernas caírem para um lado e depois para o outro os pés nunca tocam no chão fazes sempre força no corpo para contrariar o movimento das pernas ela pula a janela ultimo exercício low plank side steps é quase como se estivéssemos a dançar mas na posição de prancha agora pé direito para fora pé esquerdo para fora pé direito para dentro pé esquerdo para dentro e agora alterna pé esquerdo para fora pé direito para fora pé esquerdo para dentro pé direito para dentro cansado? espero que não porque esta foi só a primeira série e ainda te faltam duas lembra-te 40 segundos de trabalho fim do intervalo e desafia-te dá o teu máximo durante esses 40 segundos bem acabámos depois diz-me o que é que achaste este acaba por ser para mim mais fácil do que o outro temos mais exercícios tudo bem mas como é menos tempo não é tanta intensidade junta num som de menos e acabas por descansar mais ao longo dos exercícios todos fica bem e bons treinos